Salve pessoal, aqui é o Ferrez, beleza? E hoje vão tomar a minha voz, merecidamente. Salve, salve galera! Salve, eu sou a Lúcia Ribeiro. Eu sou a Clara Ujo. A gente faz parte do Islanda das Minas SP, que é uma batalha para mulheres e pessoas trans, que acontece desde 2016. E se a gente vier aqui falar um pouquinho do que as minas estão fazendo na literatura, porque não é só os caras que estão fazendo, mas também faz poesia com a garamba. Então, hoje a gente está aqui na Bienal, para fazer a Islanda aqui, na Bienal de Fortaleza. Então, mensalmente a gente faz o Islanda das Minas, uma edição oficial, onde está aberto para o ouvido de todo mundo, seja qual o seu gênero seja, sua orientação sexual. O ouvido é para todo mundo, mas a fala são para poucas pessoas. Sim, o Islanda das Minas, ele é aberto para as mulheres e para os homens trans, né? E gêneros e cidentes. E a gente também vem aqui para falar que estamos aí com os nossos livros, fazendo poesia, tem um monte de mina no rolê. Então, o que é muito importante, a gente estava conversando aqui até que o Ferreira está aqui, só ouvindo as possibilidades das mulheres dentro dessa literatura, dentro da nossa literatura periférica. Quando que a gente consegue lançar, quando que a gente aparece nesse movimento, dentro dos saraus e dos islãs também, né? E, enfim... É um movimento que se renova, né? Então, a gente tem livro, a gente tem e-book, a gente tem disco de poesia, a gente tem espetáculo, litero musical, a gente tem roupa, a gente tem tudo. Como sempre, né? Quem que faz a roda girar? Não queria falar, né? Mas... Que é isso, a Pan tem um livro publicado, Buraco... Luz Ribeira aí com seus, né? Com seus vários livros. E eu acho que... Enfim, não sei o que falar, mas... Beijo, mãe! Estou no canal do Ferreira! Beijo! E também para... Uma coisa que a gente estava conversando, né? Nos office, mas... Para colocar aqui... A importância desse movimento, a importância das mulheres estarem criando esses lugares e a importância também dos homens estarem nesses lugares para ouvir o que a gente tem para falar. Que não é só... Ai, a mulher e não sei o que... No dia da mulher e fazer toda aquela coisa. Não, a gente quer que vocês estejam nos nossos eventos. Porque a gente está nos eventos dos caras. Os caras fazem rap, fazem poesia, faz os caramba. Nós sempre estamos lá para ouvir. E aí, no momento que a gente faz os nossos eventos, a gente não vê os caras lá para ouvir o que a gente tem para falar. Então, é muito importante que os homens estejam nesses espaços para ouvir um pouquinho, para se ligar qual é que é, para ver que as meninas também estão fazendo os bagulhos da hora, né? Não sei. Vários assuntos, muitos assuntos por tempo, mas... Estamos aqui. É isso, né? É isso aí. Rapa, rime como uma mulher. Certo? É nóis.